Oi, Jardim, tudo bom? Hoje é dia 27, quarta-feira. Nossa, a semana está passando muito rápido, não é mesmo? Bom, vamos lá, então, marcar no nosso calendário o dia 27. Quem sabe me falar como é o número 27? É o 2 e o 7. 27, isso mesmo, eu escutei daqui. Vocês estão falando muito alto, hein? Presta atenção, vou marcar o 27. E se hoje é 27, ontem foi que dia? Muito bem, 26. E amanhã? 26, 27, 20 e... 28, acertou! Eu ouvi você falando daí, viu? Espera aí que eu vou marcar. Olha aqui, passou o 26, hoje é 27. Amanhã vai ser 28. Eu vou marcar um X no dia 27. Quarta-feira. Hoje, nossa rotina, tem muita coisa legal para fazer. Prestem atenção. Vou pegar a caneta vermelha para escrever o dia de hoje. E vou escrever aqui, olha. Dia 27. Prestem atenção. Ó, o 2 e o 7. O mês de maio, a gente representa pelo numeral 5. Pescoço, barrigão, chapéu. E o ano de 2020. Como que a gente representa? Que a Cintia sempre fala para vocês. com o numeral 20, que é composto de dois números. O 2 e o 0. Não é mesmo? Primeira coisa do dia que nós estamos fazendo, qual é? Foi o calendário. C-A-L-E-N-D-A-R-I-O. C-A-L-E-N-D-A-R-I-O. Depois, estamos fazendo a rotina. Depois da rotina, vocês não sabem o que vem por aí. Presta atenção que eu vou contar. Vou trocar minha caneta. Minhas canetas estão ficando fraquinhas? Estão precisando se alimentar. Olha lá. Vamos ver se a laranja já está funcionando melhor. Vem a história do sanduíche da dona Maricota. Quem já ouviu falar do sanduíche da Maricota? É uma história fantástica. Vocês vão ver. Eu coloquei o link para vocês verem essa história muito divertida lá no YouTube. Então, eu vou colocar história. E hoje tem que começar pela história, para depois poder fazer a atividade. Depois da história, vem a nossa atividade do dia, que é muito legal. Atividade do dia. Depois da atividade do dia, vem a surpresa. A atividade surpresa. Vocês vão gostar também da atividade surpresa de hoje. Hoje, nós não temos aula com os especialistas. Então, essa é a nossa rotina de hoje. Calendário. Fizemos a rotina. A história. Agora, a atividade do dia e a atividade surpresa. Agora, prestem atenção que depois da história da dona Maricota, vocês vão ver que ela é uma galinha muito da atrapalhada. Ela é divertidíssima. E aí, eu estava aqui pensando, o que a gente pode fazer com essa história da Maricota? Ela fez um sanduíche com coisas bem diferentes. Mas a gente não pode contar com coisas tão diferentes assim, né? Nem todo mundo tem na geladeira lá de casa tudo o que a Maricota achou pelo caminho. Então, a minha sugestão é criar cada um o seu próprio lanche. Você vai lá na geladeira e vai criar junto com o papai e a mamãe um sanduíche. Com as coisas que estiverem lá. E vocês têm que prestar atenção nas quantidades que vocês utilizam nesse sanduíche. Eu vou mostrar aqui o meu. Por que as quantidades são importantes? Porque depois a gente vai construir uma tabela. É uma tabela. Como essa que a Cintia pôs de exemplo aí no PDF que o papai e a mamãe receberam. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu peguei para colocar no meu sanduíche. Olha lá. Os meus ingredientes estão aqui. E eu vou montar o meu sanduíche. O que eu vou usar? Tem até uma urena no que eu colocar. Antes de qualquer refeição, o que a gente tem que fazer? Tem que lavar as mãos. Então, para a gente poder lembrar de novo. Como eu mexi na caneta e mexi na luz, eu vou lavar minha mão de novo. Tá bom? Vou parar. Continuando. E agora com a mão cheirosa de sabonete. Todo mundo lavou a mão aí? Então, tá bom. Olha lá. Então, eu vou continuar a minha atividade. Vou usar uma fatia de queijo. Um. Um. Depois a gente precisa anotar tudo isso. Duas fatias de pão. Número dois. Tem duas aqui. Três fatias de presunto. Uma. Duas. Três. Quatro fatias de pepino. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro fatias de pepino. E, por último, eu vou colocar cinco pitadinhas de orégano. O que são pitadinhas? A gente pega assim, ó. Ó, o orégano faz pitadinhas. Como que são as pitadinhas, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pra cair bem pouquinho. Hum, é tão cheiroso o orégano. Eu adoro. E aí, depois de montar o meu sanduíche, eu, Cintia, gosto dele aquecido. Então, eu vou colocar ele lá no forninho pra derreter o queijo e o presunto. E, depois, eu vou, ó, mandar pra dentro. Eu vou almoçar esse lanche. Combinado? Quero ver vocês aí me marcando no Instagram, mostrando pra mim o lanchão que vocês fizeram, hein? E agora vem a parte que eu falei da tabela. Presta só atenção. Bom, a Cintia vai montar nessa folha uma tabela com os ingredientes que eu usei. E eu quero ver vocês fazerem aí a mesma coisa. Olha lá. Eu vou usar, quem quiser usar uma régua, pode usar, tá? Eu vou usar, vou fazer com uma caneta escura pra vocês poderem enxergar. Então, aqui eu vou colocar o nome dos produtos do meu sanduíche. Aqui eu vou pôr quantidade. E aqui, vou ter que fazer um registro, ou seja, um desenho. Um desenho. Vocês podem usar a régua aí na casa de vocês. Ou fazerem até uma tabela com os espaços pra escrita no computador. Mas não vale já estar pronto com a escrita, porque pra gente, nossa maior intenção aqui é que as crianças consigam realizar o registro do numeral, a grafia do numeral, e depois o registro do desenho e também a escrita da palavra do produto, tá? Então, eu fiz uma tabela assim, ó. Aqui, quantidade, eu só coloquei três letrinhas pra significar o que seria, né? Porque não caberia a palavra inteira, tá? Mas quem quiser escrever só uma interrogação, porque aqui vai mostrar os numerais. Então, eu vou escrever, começar pelo 1. Vou pôr o número 1 na coluna da quantidade. Vou escrever queijo, porque foi uma fatia de queijo, não foi mesmo? E aí, vou pegar um lápis amarelo e vou desenhar o meu queijo. Presunto, eu usei três fatias. Primeiro, eu usei o pão, que foram duas. Então, pão, numeral 2. E vou desenhar as duas fatias de pão. Eles são branquinhos e tem só a bordinha escura, então vou usar a canetinha mesmo, tá? Depois das duas fatias de pão, vem o presunto. Presunto, eu usei três fatias. Então, o meu presunto era rosinha. Deixa eu pegar o rosinha aqui, ó. Uma, duas, três. Eu representei através de três quadradinhos. Tudo que eu usei era quadrado até agora, né, ó. Tá vendo? Agora não é mais quadrado. Olha só o que eu vou usar. Eu vou usar quatro fatias de pepino. Rodelas, né? Fatias não, rodelas. De pepino. Então, eu vou escrever aqui o numeral 4. E vou desenhar as quatro rodelas do pepino. Uma, duas, três, quatro. Vou ver se vai parecer um pepino. A professora gosta de desenhar, mas às vezes o desenho fica meio esquisito. Ah, até que tá bonitinho, vai. Vou pintar agora, pra ele ficar mais bonito. Olha lá, prestem atenção. As minhas quatro rodelas de pepino ficaram fantásticas. E a de vocês? Quem vai usar pepino no lanche? Conheço um menininho aí que adora um pepino. Que adora uma escarola, um brócolis. Conheço. Quero ver se ele vai pôr pepino no lanche dele. Depois, das quatro rodelas, vem o meu orégano. O orégano foram pitadas, né? E aí, eu vou escrever aqui cinco, porque foram cinco pitadas. E vou desenhar vários orégano, pintar vários oréganozinhos assim, ó. Porque em cinco pitadas, cai bastante orégano, né? Então, vou desenhar assim. Assim, um, dois, três... São cinco joguinhos de orégano. Olha lá. Tá vendo? Ó, uma pitada, duas, três, quatro, cinco pitadas. E o meu lanche ficou pronto. Eu posso depois desenhar o meu lanche pronto, né? Então, vou desenhar ele aqui. Um de cima. O pão de baixo. As três fatias de presunto. Um, dois, três. Uma de queijo. Os cinco pepinos. E as pitadinhas de orégano. Que vão ser assim. Olha como ficou legal. Minha tabela. Eu tô louca pra ver a de vocês aí em casa, hein? Então, vocês caprichem pra mostrar pra Cíntia. Tá combinado? Bom, acabando essa tabela, hoje nós já vimos história, hoje nós já fizemos uma culinária, fizeram um lanche. Hoje não tem aula dos especialistas. Mas tem uma atividade surpresa. E sabe qual a atividade surpresa de hoje? Vocês estão morrendo de saudade dos amigos de vocês, não é mesmo? Então, hoje, vocês têm a missão de escrever cartinhas pros amigos. Então, vocês podem fazer o seguinte, pegar a lista de nomes dos amigos. O legal é vocês escreverem cartinhas pra todos ou fazerem desenhos pra todos. Porque todos eles são especiais e querem se sentir assim. Então, peguem a lista de nomes dos amigos que tem lá no kit e escrevam uma cartinha. Vocês vão treinando a escrita do nome dos amigos, façam um desenho bem bonito e peçam pro papai e pra mamãe te ajudarem a criar uma frase pra um amigo especial ou alguma coisa que você queira dizer pro amigo. Combinado? Eu espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso, que tenham curtido as atividades aqui propostas. E a gente se encontra amanhã, quinta-feira. Combinado? Beijinho. Tchau, tchau.